Valéria fazia sanduíches naturais, tortas e doces e levava para vender na empresa onde trabalhava, para ajudar na renda da família. Ela fala que já pensava em trabalhar por conta própria quando tivesse uma cartela maior de clientes, mas a ideia teve que ser colocada em prática antes do tal acontecimento, porque durante a pandemia ela e o marido ficaram desempregados e a empreendedora resolveu aumentar as opções de vendas. Valéria sempre buscou atender a demanda da clientela, mas a história com os bolos caseiros surgiu através de um pedido, que para ela foi como um desafio, já que não dominava a arte de fazer bolos. Não sabia não, porque assim, ela falou, se eu sabia fazer, eu estava vendendo para ela os sanduíches e vendendo doces, brigadeiros, eu falei, gente, eu não sei, mas a gente aprende. Então assim, como eu também gostava de assistir lives pelo Instagram, eu não fiz curso para essas coisas. Falei, bom, aqui a gente chegou em Alfenas e eu vi que na espadaria vende esses bolinhos. Então eu falei, não, eu vou fazer, se eu sei fazer doces, eu sei fazer. E fui fazendo. Aí eu fiz o primeiro bolo e deu certo. Eu fiz o teste em casa, a gente comeu, eu falei, não, tá, beleza, vamos fazer. Aí eu fiz os bolinhos mais simples para ela. Eu fiz fubá, trigo e formigueiro. Entreguei. A galera gostou e começou. Aí toda semana ela estava pegando comigo e entregava para ela. O casal tem uma rotina bem corrida. Tudo começa bem cedo e vão direto, das sete da manhã até as oito e meia da noite, entre produção e entregas. Fabiano é quem fica por conta de anotar os pedidos. Inclusive, falando em entregas, a sua forma de delivery é o que mais chama a atenção das pessoas. O empreendedor realiza de bicicleta. Apesar de ser um modo sustentável e barato, ele fala sobre as dificuldades enfrentadas por usar esse meio de transporte. A maior dificuldade é o tempo. O tempo de bicicleta, você quer entregar um tempo mais rápido. E nem sempre é possível. Então, os delivery tem tempos, graças a Deus, que 10, 15, 20 minutos está entregando. Mas aí vem a chuva, vem um sol muito quente e a bicicleta não pode andar tão rápido também, porque é por causa do trânsito. Atualmente, o casal faz em média de 15 a 20 entregas de bolos por dia. Os pedidos são variados, mas o carro-chefe é o tradicional bolo de fubá. Os bolos caseiros são os que mais fazem sucesso entre as opções que eles oferecem à clientela. E o destino das vendas é para a construção da casa própria, que já começou. E se depender da força de vontade e disposição desse casal, esse sonho está bem próximo de ser realizado. A gente está guardando, reservando uma parte para a construção. E a outra parte a gente reserva para o aluguel, para as despesas que a gente tem de água, luz, internet, essas coisas. Mas da construção a gente está reservando sim. Espero em Deus até o final do ano a gente já ter dado início e quem sabe já estar dentro da nossa casinha. Nas grandes capitais, é comum empreendedores que utilizam a bicicleta como ferramenta de trabalho, onde as entregas são divididas por bairros. Mas os mineiros são famosos pelo é logo ali e o ali de mineiro é bem distante. Por isso, aqui no sul de Minas, a grande maioria das entregas são realizadas por motoboys, o que não deixa de ser um sonho, que Fabiano, mesmo com o sucesso com a sua bike, ainda deseja realizar para melhorar a logística e atender os clientes mais distantes. É diferente. Tem uns que falam comigo, Fabiano, a bicicleta virou um charme. Então, se você pegar uma moto, mais uma moto, tem pessoas que moram na roça, nos sítios aí, e pede para me entregar e não é possível entregar. Então, tem alguns clientes que nem pedem porque vai demorar um tempo. E pensa também em expandir os negócios, acompanha a esposa nessa ideia? Com certeza. E nós estamos aguardando essa oportunidade, porque o que entra são as vendas para sustentar os aluguéis. E ainda a casa, com o tempo que vai construindo, paramos com a construção por causa do investimento que nós estamos fazendo de pouco a pouco aqui.